Fala galera da GFight, Diego Riba, direto de Las Vegas, com Norma Dumont, mais uma vez parabéns Norma. Obrigada, obrigada Diego, muito bom estar aqui de novo. Terminado o terceiro assalto, tinha certeza da vitória? Então, certeza não, né, porque o primeiro round foi bem pareado, eu tinha dado pra mim, na hora que eu sentei no corner na minha cabeça eu tinha vencido, mas o meu esposo ele nunca gosta de falar em round pareado que eu ganhei, pra eu não, como diz assim, não sentar na vitória, então ele chegou e falou pra mim assim, ó, não sei, acho que você não ganhou o primeiro, aí eu olhei pra ele assim, tipo assim, ó, ganhei sim, mas eu falei, tudo bem, aí no segundo eu tinha certeza, aí no terceiro eu tava ganhando, mas ela conectou o cruzado, eu não cheguei a sentir o flashdown, mas eu caí com o impulso dela entrando, então na hora eu imaginei, os terceiros rodos eles deram pra ela, então fica muito complicado a gente saber, ainda mais nos últimos resultados que a gente vem vendo, né, então, é, eu tinha, né, aquela sensação tipo, pô, venci, mas eu tinha que esperar de fato o resultado oficial. Foi um knockdown ali no terceiro saldo? Não, não foi um knockdown, eu não cheguei a bambiar, só que como a Carol sempre entra entrando pra frente, na hora que eu fui dar o meu, a mão dela me arremessou pra trás, foi uma mão que pegou bem, mas não balançou, mas me arremessou pra trás, então eu caí pra trás e falei, nossa senhora, deixa eu levantar aqui, mas lógico que eu não sou bobo, eu assisto muita luta, eu sei que o juiz ia dar aquilo como knockdown. Acabei de chegar as papeletas um pouquinho antes da gente conversar, e todos os jurados deram o primeiro e o segundo pra você e o terceiro pra Carol, como imaginário. Sim, eu assisto muitas lutas, eu costumo não errar ali dentro, geralmente eu tô lutando e eu tô calculando, né, como que ela vai ser no andamento do jogo, eu vi que o guarda dela tava falando que ela tinha vencido o primeiro round, acho que é até pra motivá-la, talvez por ela ter entrado um pouquinho de receio na luta, eu vi eles falando com ela, viu, não tem nada, dá pra você, não sei o que, então eu imagino que seja ali uma jogada, né, o meu córner já não gosta de deixar assim, porque ele sabe que eu tenho muita briga aqui dentro, então ele bota a briga pra fora, vamos brigar. Então, né, é o jogo dos córners ali tentando conectar e os juízes que avaliam. Certo, nessa luta a gente viu bastante clinch ali na grade, você que é uma atleta forte pra categoria, Carol pareceu bastante forte também, né, como é que você sentiu ela ali, o chute dela, mas principalmente o clinch, o que você sentiu dela no queijo? A Carol é forte, ela é uma atleta forte até pro meia-um, eu sempre falei isso, sempre bate na tecla que tem algumas atletas no meia-um ali que poderiam lutar facilmente no meia-meia com bastante saúde, né, Carol é uma delas, mas ela definitivamente não é a atleta mais forte que eu já enfrentei no meia-meia, a Asperled era bem mais forte que ela, a Mensa também achei um pouco mais forte que ela, a última, a Daniela, pelo amor de Deus, que mulher forte, meu Deus do céu. Grande toda a vida. E muito atlética, então realmente eu senti muito, ela não tinha tantas habilidades na grade, mas tinha muita força. A Carol já é perigosa, porque eu tava tentando desvencilhar, mas eu sei que a Carol joga bem o cotovelo, joga o joelho, derruba muito bem, então por isso muitas das vezes eu preferi ficar ali e esperar o juiz separar pra gente sair com uma certa segurança, porque em momento algum, mesmo eu sentindo que eu era bem mais forte que ela, eu percebi que ela sentiu a força, eu sei que ela tem muito perigo também, ela traz muitas habilidades e eu não queria sair desplicente dali. Fala pro futuro então, a gente conversou na quarta, mencionamos sobre a possibilidade de enfrentar a Amanda, é esse o próximo passo, tem algo mais que poderia fazer sentido nesse momento? Não, a não ser que ela não queira defender, e o UFC casa alguém pra fazer o interino, mas eu realmente, meu sonho é enfrentá-la, gosto muito dela, sempre falo isso, a gente já se conectou algumas vezes, sempre muito solista, mas é o nosso trabalho, entendeu? Não tem ninguém na divisão do Pena mais, o UFC tá catando a atleta pra aceitar, lutar comigo no Pena, que tá muito difícil, tá? Ninguém, nenhuma das top 5 de baixo quis lutar, por isso que caiu no colo da Carol, então assim, eu acho que não tem mais o que fazer, entendeu? Chegou o momento, é a hora da Amanda me enfrentar, tá na hora dela defender o cinturão, já tem 3 anos que ela não defende, a última vez foi contra a Megan Anderson, foi quando eu estreiei, então assim, eu acho que chegou o momento, eu acho que o UFC vai investir na divisão a partir do momento que o cinturão trocar de mãos, entendeu? Eu vejo, porque senão eles não teriam me mantendo aqui, eu tô aqui até agora pra essa disputa de título, eu sei que o UFC tá me deixando aqui pra disputar esse título, então eu acho que chegou o momento, e eu tô super preparada, tô torcendo muito pra ela vencer a Juliana com muita facilidade, pra ela vir gigante, porque obviamente eu quero enfrentar a Amanda na melhor performance dela, porque eu acho que isso me consagraria, sem sombra de dúvidas, a campeã dominante do Pena. Você mencionou que ou seria ela ou de repente vagaria e você disputaria um cinturão interino, nos bastidores então já existe essa conversa de você vencendo hoje, como foi, vai disputar o cinturão, seja a Amanda ou não? Sim, existe ali uma possibilidade, existe ali um interesse do UFC nisso, foi inclusive um dos motivos pelo qual eles me mantiveram aqui, e agora é isso, se não for a Amanda, quem sabe o meu sonho da Holly Rohn, aceitar subir, lutar comigo, eu tenho sonho de lutar com ela, mas ela não me responde, mas seria muito divertido. Ô Holly, dá uma atenção aqui, a Peniton, acho que elas estão com luta marcada, a Holly e a Peniton, mas sei lá, bom, se a Amanda não quiser... A Peniton vai pegar a Irene Aldana. Verdade, a Irene Aldana também tiveram a possibilidade de casar a luta de nós duas, e ela não quis nem no meia-um, nem no meia-meia, então tá difícil, gente, tá difícil. Então assim, realmente, mas eu acredito que a Amanda suba para defender esse cinturão esse ano, acho que ela vai lutar agora com a Juliana, pegar um tempo de folga, e eu espero que em novembro, dezembro a gente lute. Era isso que eu ia te perguntar, a Amanda pegando um tempo de folga, você automaticamente, se tudo der certo, também pega um tempo de folga, no mundo ideal, quando você luta? Eu queria muito em novembro ou dezembro, de verdade, mas o meu camp para a Amanda, ele começa hoje, na verdade já tem alguns anos, mas hoje oficialmente, o nosso camp de treinamento é todo voltado para a Amanda. Começa amanhã, e vai aproveitar pelo menos hoje à noite, que você merece, Norma Dumont. Uma pizza hoje? O que você e o Johnny preferirem. O Johnny está aqui, parabéns Johnny. Se eu puder olhar para a câmera, me dá um recado para os fãs do GFight, o que eles podem esperar da Norma em 2023? Galera, eu queria agradecer muito o carinho de vocês, vocês acompanham a página, acompanham os atletas, sempre com muito respeito, eu queria agradecer muito, de verdade, e a gente espera que no final desse 2023, a gente vai estar com a cinta na cintura. Se inscreve no canal. Karine Silva, tudo bom, Karine? Tudo bem, na medida do possível. Podia estar melhor, não? Podia estar melhor, eu podia estar lutando hoje, né? Exatamente, hoje é sábado, a Karine ia lutar contra a Priscila Pedrita, ontem, apesar de a Priscila não bater o peso por 4 pounds, me relembra, quando você recebeu a notícia, como foi, como foi a negociação para a luta acontecer ou não? Não teve negociação, na verdade, eles não falaram com a gente, pediram, chegaram para a gente, pediram desculpas só, e foi isso, aí a gente conversou um pouquinho com o Chinchelbe, ele já na pesagem, e eu tinha que conversar com o meu treinador, depois disso, para ver qual era a decisão que a gente ia tomar. Infelizmente, 2 quilos é muito peso para a categoria, é uma coisa muito arriscada, então, a gente tomou essa decisão aí. Você preferiu não lutar, a sua equipe chegou a essa decisão, se a luta acontecesse, de quanto seria a bolsa, como foi a conversa com o Chinchelbe? Eles iam ceder, acho que 30% da bolsa dela, só que eles não quiseram nem o tempo extra, para tentar perder, nem nada, só deixaram por isso mesmo, e jogaram a bomba para a gente, e falaram assim, aceita aí, eu não acho que isso é uma atitude profissional, e eu não sou obrigada a aceitar, eu fiz a minha parte, acredito que tudo que a gente poderia fazer, que estava dentro do nosso controle, a gente fez. Entendo. Essa seria a sua segunda luta no UFC, pelo fato de você estar começando, foi mais difícil tomar esse tipo de decisão, normalmente quando o atleta está começando, ele, entre aspas, faz tudo o que o UFC pede, precisa, qual a diferença vamos, para não desagradar o patrão, foi mais difícil por conta disso? Eu queria muito, não só queria, como eu quero muito lutar, foi uma decisão muito difícil, só que eu tenho que pensar no meu futuro, então essa foi a melhor decisão que eu e a minha equipe acreditamos ter tomado, para o meu futuro dentro da organização. Certo. Você não lutou ou não tem lesão, quando a gente pode esperar você de volta, já começaram algumas conversas sobre isso? A gente já começou a conversar, então eu estou bem animada, em breve aí vai aparecer alguma coisa, se Deus quiser. Primeiro semestre, hein? Ai, qualquer data, a gente só me mande alguém, que eu preciso trabalhar, eu quero muito trabalhar. A Priscila publicou um vídeo ontem, onde ela mencionou que ela se ofereceu, o time dela ofereceu para vocês lutar em junho, e que você teria negado. Isso, você, o seu empresário, o seu time, isso é verdade? Como foi, de fato foi oferecido uma luta com a Pedrita em junho? Olha, ela postou um vídeo falando que eu neguei a luta em dezembro, porém, essa história está equivocada, porque a gente pediu a luta para dia 3 de dezembro, inclusive, meu aniversário é dia 2, eu queria lutar, e ela falou que não bateria o peso, e aí a gente falou, certo, joga para frente, vamos esperar. Ela queria lutar em janeiro, mas eu não tinha camping para ela fazer para janeiro, e aí acabou que ela acasou a luta, e aí eu fiquei a Verna Vils, e fiquei esperando uma posição do UFC, alguém para eles mandarem, e aí caiu a luta dela, logo em seguida a gente pegou a luta, e aí aconteceu isso, infelizmente. Mas foi oferecida uma luta entre vocês em junho? Em junho foi oferecida, mas a gente não quer correr o risco de perder mais um camping e acontecer isso de novo. Então, tem tantas meninas na categoria, por que eu não posso estar com outra? Então, Priscila Pedrita, Priscila Cachoeira, uma página virada na sua carreira. Olha, eu não quero mais saber disso, já foi, o que eu podia fazer eu fiz, infelizmente não deu certo, para acontecer a luta, mas eu estou aqui, estou pronta, ansiosa, para poder lutar de novo. Maravilha, Karina, se puder olhar para a câmera e avisar, na verdade é um recado especial para os fãs, para a gente saber mais ou menos, quando você acha que você luta, se puder dar um detalhe de algum adversário que você tem em mente, as negociações já estão acontecendo de ontem. Então, galera, eu quero lutar o quanto antes, porém, ainda não temos nada em vista, mas eu estou aqui na disposição, quando o evento quiser, me chama, que eu estou pronta. E as minucindo, tudo bom, Yasmin? Tudo ótimo, com vitória. Mostra a sua mão para a galera, diluve tudo. Vamos lá, a luta acabou de acontecer, três assaltos disputados, 30 a 27, para os três jurados, o que você lembra da luta? Ah, lembro tudo, a gente fez tudo que, eu fiz tudo que eu treinei, então, eu lembro que, quando ela ia para o meu lado esquerdo, eu jogava rodado, lembro que, quando ela estava na distância, eu quis trabalhar mais o boxe, eu chutei algumas vezes, mas vi que o chute não era o caminho, o caminho era as mãos, e vi que, no final, dava para mim dar uma quedinha, eu ia dar uma quedinha só para garantir o round, e mostrar que, eu sou completa. Eu queria te perguntar sobre essa queda ali, canchou, levou para a grade, mão com mão, a diferença de tamanho ali, você sentiu uma força a mais, um peso, foi mais, foi difícil, ou foi tranquilo botar para baixo? Não, foi tranquilo, foi bastante tranquilo botar para baixo, na verdade, não coloquei muita força, vi que ela estava um pouquinho já cedendo, coloquei o gancho, e coloquei ela para baixo, mas, não senti muita diferença de força. Maravilha, com essa vitória, na sua estreia no passado, você não venceu, e agora com essa vitória, o que a gente pode esperar em 2023, quais os planos? Está ilesa sem lesão, não é? Estou ilesa, estou preparada já para lutar, quero lutar, não quero passar mais tempo, eu passei oito meses sem lutar, então, não quero passar esse tempo, quero lutar o mais breve possível, estou bem, sem nenhuma lesão, com o rosto limpinho, gente, limpo, então, os meus planos para 2023, é fazer no mínimo três lutas, e, por favor, não é dano, bote aí para me lutar, para me ficar ativa, porque eu gosto, eu gosto do octógono, eu gosto de estar lá em cima, como eu falei na outra entrevista, eu me sinto bem, eu me sinto feliz, eu sou uma criança no parquinho, só que eu sou uma criança má, sou uma criança má, que eu vou para colocar fogo no parquinho, então, eu gostei dessa frase, criei na hora e gostei, e é isso. Muito bom, você falou que não teve lesão, esse sangue que eu estou vendo, é da adversária, você abriu legal o superfílio dela, não é? Sim, 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 na hora foi um overhand, foi um overhand por cima do ombro, que eu vi na hora que abriu, foi lindo. Bom, essa luta foi de 5'7", você originalmente é 52, a peso palha, próxima luta, vamos ver a Yasmin de 52 de novo? Vamos, eu quero, eu quero lutar com a Super Melly, na verdade, era para mim ter lutado com ela, mas ela saiu do card, então, eu ficaria muito feliz, lutar com a Super Melly, na 52 kg, que é a minha categoria, e vamos fazer essa luta acontecer. Maravilha, eu sei que a luta acabou de acabar, mas você já falou com a sua equipe, já falou com o Thiago, seu manager, já tem alguma em vista ali, quando que dá para lutar de novo, julho, agosto, quando que seria legal? Ah, julho, eu estou aqui, quero lutar, se puder ser julho, eu estou aí, eu estou na ativa, estou ilesa, estou preparada para treinar, e vou estar ainda, cada vez mais forte, mostrando o meu trabalho. Show de bola, eu conheço bastante gente da sua equipe, eu queria tirar uma dúvida com você, pelo fato de você ser tão jovem, mas você fala de uma forma muito lúcida, sobre a sua carreira, você faz planejamento a médio e longo prazo, não foge da câmera não, mulher, você faz planejamento, eu quero chegar no ranking, a partir de tal mês, de tal ano, eu quero começar a enfrentar top 10, top 5, você tem esse tipo de planejamento? Não, não, eu quero deixar acontecer naturalmente, igual toda a minha carreira, eu quero lutar, lutar, e o ranking vai ser consequência, o ranking, é chegar no top 5, isso vai ser consequência do meu trabalho, o foco agora é trabalhar, lutar, lutar, e a decorrer, e ir subindo, a gente também tem que ter calma, e ter que confiar no processo. Maravilha, Yasmin, olha para a câmera, manda aquele recado para os fãs da GFight, o que podemos esperar de você em 2023? Obrigada, galera, pela torcida, obrigada pela energia positiva, tentei mostrar o alto astral do brasileiro, que a gente é isso, a gente é feliz no que faz, porque a gente já passa por muita dificuldade, por muita guerra, então, a gente tem que mostrar totalmente a nossa felicidade, e 2023, pode esperar o Yasmin, que vai chegar para dar o show, mostrar coração, mostrar técnica, e voltar cada vez mais forte. Música 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 Música